Bom, então vamos lá fazer a maquiagem. Se vocês escutarem algum barulho de fundo, de construção, algo do tipo, eu tenho dois vizinhos que estão em construção. Então vamos esquecer deles e focar na maquiagem. Então vamos começar. Eu vou começar aplicando essa base da Natural Look, da Ruby Rose. Eu coloco num pincel assim, tô gostando bastante de aplicar com o pincel, porém depois eu sempre venho com a esponja pra dar acabamento. Então eu acabo aplicando assim por todo o rosto. Olha só, depois que eu apliquei toda a base, eu venho com a esponjinha. Eu gosto dessa daqui da Mariana Saad. Então eu venho dando batidinhas pra dar um acabamento. E tá vendo que no olho, nas regiões aqui, ó, nos cantinhos, o pincel não passa tão bem. Então eu venho, ó, com a esponjinha pra dar acabamento em todos os cantinhos. Agora pro corretivo, eu vou vir com esse corretivo da Fit Me. Ele é um tom mais claro que minha pele. Esse daqui é na cor 20. Então eu venho com ele abaixo dos olhos. Vou fazer aquele famoso triângulo, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Eu venho com ele, ó, aqui no nariz também. Tá vendo? Bem rente ao nariz aqui, ó. Ó, e puxo esse triângulo até o nariz. Porque se a gente fizer isso, vai dar a impressão de nariz menor depois. Então vai dar a impressão que ele faz parte aqui da olheira, entendeu? Que não é parte do nariz. Então, olha, eu venho bem aqui no meinho. Ó, vou passar o pincel aqui de novo pra vocês verem. E puxo aqui pro lado. E aí eu já puxo aquele triângulo. Venho aqui e faço aqui embaixo. Eu passo um pouquinho aqui no queixo. E um pouquinho na testa. E uma dica é sempre você bater. Sempre com batidinhas. Não precisa arrastar. Se você achar que tem muito produto, você pode pegar um papel toalha e ir secando a esponjinha. Tirando o excesso. E aí, passando de novo no lugar. Pra ele não descer muito pra baixo. Porque a gente não quer clarear o rosto inteiro. A gente só quer clarear abaixo dos olhos. Então, se você colocou muito produto e não sabe o que fazer, você pode ir tirando o excesso num papel toalha. Bom, então agora a gente vai vir com um pó translúcido. Eu coloco ele assim na tampinha. E com a esponjinha eu dou uma molhadinha aqui. E ela fica assim, ó. Bem cheia de produto. E daí eu venho depositando aonde a gente passou o corretivo. E agora na lateral do rosto a gente também vai passar o pozinho. Já pra ir deixando o rosto no formato que a gente quer. Aquela bochechinha mais fina. Então eu venho aqui, ó. Bem no comecinho da orelha, tá vendo? Ó. E puxo. Até o queixo. Agora eu deixo a pele absorvendo o pó um pouquinho. E a gente vai vir com o contorno. Eu venho com essa palhetinha minha da Naked. Ela já tá bem no final, mas é uma palheta que eu amo muito. Eu venho aqui no contorninho. E aí a gente vem nessa região, olha, aonde a gente não aplicou o pó, tá vendo? E eu nunca faço tanto deitado. Eu faço sempre em pé, tá vendo? Porque dá a impressão de mais fino. Às vezes o deitado, ele só divide os dois, sabe? Tipo, como se tivesse um colchão amarrado no meio. E às vezes não dá o efeito que você tá buscando. Então, eu sempre dou uma inclinada, ó. Com movimentos leves, tá? Pode ser circular ou então de vai e bem. Olha só como já ficou marcadinho aqui. Então, agora a gente vai vir com um pincelzão de pó, ó. Bem gordão. E vai espalhar todo esse pó translúcido que ficou concentrado pras regiões que a gente não aplicou pó. Tipo, no pescoço, aqui em cima dessa marcação, na testa. Então, a gente vai aplicar em todo o rosto. Vai, na verdade, varrendo, olha. A gente vai varrendo. O pó pra todas as áreas. Agora a gente vai passar o blush. Então, eu venho com um pincelzinho mais chanfrado. E com a mesma palhetinha da Naked, olha. Eu vou pegar esse blush rosinha. E aí, eu vou aplicar ele no rosto. Então, a aplicação do blush é muito fácil, né? É só a gente aplicar aqui na maçã. É só dar aquele sorrisinho e ir por cima. E eu gosto de aplicar, ó, na junção do contorno. Pra ficar, tipo, uma coisa só. Pra não ficar dividido, sabe? A camada do iluminador, a camada do blush, a camada do contorno. É sempre uma junção. Que a pessoa não pode entender onde é que tá um, onde tá o outro. Entendeu? Então, a gente vem aqui, ó. Eu gosto bastante de pegar até o comecinho. E também gosto de dar uma passadinha no nariz. Eu acho que dá um ar de saúde praiano. E eu gosto disso. Então, eu passo. Se você não gosta, também não precisa passar. Bom, e quem que gosta de ficar com a pele com aspecto de pó? Ninguém, não é verdade? E com esse tanto de pó que a gente passou, a gente vai selar tudo isso. E vai fingir que a gente não passou pó. Então, eu gosto muito desse fixador da Ana Paula Marçal. É um fix beauty mesmo. Ele vai revigorar a pele, ele vai renovar. E ele vai fixar por mais tempo a maquiagem. Então, eu acho muito legal. Também tem o fix da MAC. E tem outros fixadores aí no mercado. Então, você pode escolher a marca que mais você gosta. E eu vou espirrar por todo o rosto. Vale lembrar que o cheiro desse daqui é inacreditável. Eu amo. Então, eu só fecho o olho e dou várias borrifadas. Você vai pensar que a sua maquiagem estragou. Mas não. Tenha paciência e fé. Não faça movimentos bruscos. E vai dar tudo certo. Então, ó. Bom, depois de seca a pele, a gente vai aplicar o iluminador. Eu vou aplicar esse da Bruna Tavares. Ele é na cor Golden. Então, vai ficar meio douradinho. Pego esse pincelzinho aqui. Esse pincel é muito útil. Você pode usar ele pra muitas coisas. Inclusive, pra corretivo. Ele é da Real Techniques, tá? É o RT402. Então, eu dei uma borrifadinha do Fix no pincel. Dei uma limpadinha no braço. Pra sair o excesso da água. Né? Do úmido. E daí, eu venho aqui, ó. Passo no iluminador. Dou uma batidinha pra sair o excesso também. E venho aqui e aplico por todo. Olha. Gente, esse iluminador. Vocês estão de brincadeira, né? Coisa mais linda. Subo um pouquinho aqui, ó. E olha isso. Sensacional. E eu venho com o dedinho mesmo. E passo na pontinha do nariz. E aqui, no meio da sobrancelha. Eu não gosto de fazer aquele risco que geralmente o pessoal faz. Acho que deixa mais evidente ainda o nariz. Então, eu só venho na pontinha. E aqui em cima. Meio que pra dar uma ligação, sabe? Eu acho que fica mais legal em mim assim. Bom, e agora a gente vai começar os olhos. Então, a gente vai fazer um olhão hoje. Eu vou começar com esse marronzinho da paletinha do contorno. Eu sempre gosto de começar com a cor do contorno. Pra ficar uma coisa mais harmônica, sabe? Pra ligar uma coisa na outra. Então, eu venho e dou uma molhadinha aqui. Uma molhadinha boa, né? Então, a gente vem aqui, ó. Sempre com a mão no fim do pincel. Bem em movimentos delicados e movimentos circulares. A gente vem aqui no côncavo. Ó. O côncavo é onde a gente consegue afundar. Tá vendo? Então, a gente vem aqui e faz movimentos circulares. Eu vou fazer por toda a pálpebra. Eu só quero um fundo mesmo. E depois a gente vai vir com outras cores. A paleta que a gente vai usar nessa maquiagem é da Mariana Saad, a 12 Shades. Então, a gente vai começar usando a sombra Fudge, que é essa sombra marronzinha aqui. E depois a gente vai vir pro Secret Garden, que é o verde, tá bom? Bom, feito isso, a gente vai vir com a sombra do canto interno, que é a Fantasy, que eu vou usar. Essa sombrinha mais verde, cintilante. Então, pra ela pigmentar mais, eu vou passar um pouquinho de primer de sombra, tá? Vou tá usando esse daqui da Tracta. Então, eu coloco um pouquinho aqui no dedo, ó. Porque eu acho que é mais fácil de aplicar e fica menos concentrado do que o pincel. E aí, eu venho aqui, ó, dando batidinhas. Onde eu quero que a outra sombra fique. E vou com o dedo mesmo, olha, eu pego a sombrinha no dedo e vou dando batidinhas. Olha essa sombra, gente. Ela é perfeita. E aqui eu trago bem pouquinho pro fim, pra dar um degradê, não ficar aquela coisa metade-metade. Caso você vá aplicar um glitter, pra não cair e ficar grudando muito, a gente vai passar um pouquinho de pó. Então, ó, eu venho com o pózinho na esponja e aqui embaixo dos olhos, ó, Eu vou depositar um pouquinho de pó. Por quê? Porque na hora que você for limpar isso, vai sair com muita facilidade. Entra o pó no meu olho. A gente vai aplicar agora essa asa de borboleta da Katarine Hill. É um verdinho. Bom, agora a gente vai fazer o delineador. Eu vou usar esse delineador em gel da Inglot, junto com o pincelzinho da Inglot mesmo, que é pra delineado. É o 31T. Então, eu molho aqui ele dos dois lados. E pra fazer o delineado, primeiro eu faço o primeiro traço. E depois eu puxo do fim do primeiro traço até o meio do olho. Depois eu só preencho dentro e faço o comecinho com batidinhas mais finas, tá? Então, vamos lá. É porque na hora que eu tô fazendo o delineado, eu não consigo falar ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa de cada vez. Bom, vamos lá, então. Eu sempre seguro com o dedinho, ó, pra dar um apoio pra minha mão. Fiz o primeiro traço. Olha só, fiz o segundo traço e trouxe ele até o meio do olho. E agora a gente vai preencher tudo isso. Ó, é só daí é mais fácil, tá vendo? Você preenche. Olha. E aqui no começo, você vem, ó, e vai dar batidinhas. Bom, já voltei de cílio. E aqui embaixo dos olhos, eu passei as mesmas sombras de cima. O clarinho, que foi o bronzer, o marrom escuro e o verde, pra dar esse acabamento. Coloquei máscara de cílios da Ruby Rose. Essa daqui, que é a Trópico. É, eu gosto bastante dela. Eu passei tanto em cima quanto embaixo, coloquei os cílios postiço. E na linha d'água, eu vim com um lápis. Deixa eu pegar ele pra você. Esse lápisinho aqui da Vult, que ele é pra abrir mais o olhar, tá? Fica menos dramático daí a maquiagem. Você também pode passar um preto, mas eu prefiro esse daqui pra dar um olhar maior. E eu tenho um olho grande, hein, mas eu gosto. Bom, agora a gente vai dar um efeito aqui embaixo da sobrancelha, no arco da sobrancelha, com esse pozinho da MAC. Ele é o Vanilla. Então, eu gosto muito dele. Ele tem um fundo mais douradinho, o que combina com o nosso iluminador, que a gente já vai retocar. Então, eu venho aqui, ó. E passo ele. E depois, se você quiser vir com o primeiro pincel, que foi do marronzinho mais claro, ó. E só dá uma passadinha aqui, pra poder dar um degradê aí, um entrar no outro, sabe? Eu gosto bastante. E a maquiagem, gente, nada mais é do que isso. É um vai e vem, tá? Então, não é só passou a sombra, pincelou duas vezes e tá pronto. Então, por isso que a gente vê muitas sombras por aí, muitas maquiagens por aí, muito marcado. Muito metade e metade, porque exige paciência. Então, você tem que ficar lá, fazendo movimentos circulares, movimento de vai e vem. Aí, você pega um outro pincel, aí vem com o tom mais escuro, aí você volta com o tom mais claro, pra dar aquele entrosamento entre as duas cores. Então, tenta na sua casa, que eu garanto que você vai conseguir. Foi assim que eu comecei também. Eu comecei em casa, vendo vídeos no YouTube, e é por isso que eu gosto tanto de fazer vídeos pra vocês. Porque eu acho que ensina as pessoas, inspira as pessoas e melhora as pessoas. Bom, agora de batom, a gente vai usar esse lapizinho da Essence, que já tá no fim. Eu amo esses lápis, que é cor de boca, sabe? Todos que eu compro nesse tom rosinha ou mais nude, acabam todos muito rápido. Esse daqui é da Essence, e é o número 8. Vou contornar todo o lábio. Se você quiser aumentar o lábio, tem vídeo lá no IGTV no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, pra você ir lá conferir. E logo depois, a gente vai passar esse batonzinho da Mari Saad, que é o Delicadeza, que é o meu batom favorito da vida. Eu uso ele com todas as maquiagens, eu acho que ele combina com exatamente tudo. Então, eu gosto muito dele no tom da minha pele. Eu também tenho outros dois dela, mas esse daqui é perfeito pra mim. Então, vou passar e já venho. Então, é assim que ficou a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!